Ela fala sobre algo muito forte, o enfrentamento à violência doméstica. E tem um grupo maravilhoso, O Limite do Amor, que a gente vai conhecer agora. Vamos receber a advogada criminalista Ana Bernal. Seja muito bem-vinda, viu Ana? Olá Ariane, boa tarde. Sinta-se cumprimentada nesse momento do distanciamento. Um abraço apertado de longe, né doutora? Da mesma forma, muito obrigada pelo convite. Prazer recebê-la e um prazer conversar com ela ali nos bastidores também, gente. Ela tem um projeto tão maravilhoso que ela ainda nem deu a entrevista e eu já estou convidando para voltar. Será uma honra e um prazer. Já está sendo uma honra estar aqui com vocês no Temperando Papo, um programa que eu adoro, que está mais de uma década no ar, não é qualquer um. Parabéns, viu? Doutora Ana, quando começou realmente essa luta sua pelo enfrentamento à violência doméstica? A luta efetivamente na área criminal foi em 2016, com muito mais ênfase. Então não faz tanto tempo que a minha carreira se focou muito mais nessa questão da violência contra a mulher. Qual foi o motivo? O motivo foi o fato de eu ter percebido como a mulher tem falta de informação, mas não só a mulher, o homem também. Ariane, quando eu estou, por exemplo, numa delegacia ou num fórum, onde o homem está sentado e sendo acusado de uma violência contra a mulher, eu escuto diversas vezes desse homem dizendo que eu não cometi nenhum crime, doutora, eu só dei um tapa na minha mulher. Veja a gravidade. Então eles não entendem. Ele não conscientizou que isso é um crime. Exato. Muito mais que um crime, na minha opinião. Eles veem isso, a sociedade é tão machista e permite tanto aquele jargão que é horrível entre marido e mulher, não se mete a colher. Ou seja, o marido pode tudo e a mulher tem que baixar a cabeça. Isso é tão enraizado na sociedade que o homem vê isso como naturalidade. Alguns dizem, eu estava corrigindo a minha mulher. Uau! Corrigindo a minha mulher. Então veja, Ariane, diante de eu ter me deparado com situações tão semelhantes a essa, eu percebi a importância de nós conscientizarmos a mulher dos direitos que ela tem, mas também de ensinarmos os homens de que respeito pela mulher é regra e não é exceção. Claro, e a gente está falando de algo muito grave, que é a agressão física. E tão grave quanto tem a agressão moral também. Exato, Ariane. E essa causa muito... O raiz do problema da violência moral e psicológica é muito mais profundo, porque ele não é aparente. Um tapa ou um soco ou, enfim, qualquer outra agressão física, em regra, deixa uma marca. Então a mulher começa a ficar preocupada a partir dessa marca. Agora, a violência moral e a violência psicológica, ela é silenciosa. Ela se perpetua ao longo de dias, meses e muitas vezes, anos, sem que essa mulher se dê conta que está sofrendo essa violência. E quando ela se depara com isso, porque em regra essa violência é de forma gradativa. Então inicia-se lá com uma falta de respeito, a falta de compreensão, a falta de valorização da mulher, o excesso de controle, controlar o telefone. E vai aumentando essa violência até que chega, geralmente, a violência física. Tá. E doutora, você está falando detalhadamente sobre cada tipo de agressão e nunca se começa, geralmente, né? Na maioria das vezes, não começa realmente com uma agressão física, né? Vai minando, né? Vai minando, vai adaptando, ali depois vem. Mas muitas mulheres que estão assistindo aqui ao Temperando o Papo, nem imaginam, tá? Que inclusive eu tenho amigas, e já passei por isso também e falo pra vocês claramente. Nem imaginam que estão sofrendo assédio moral. Porque se torna natural. Ela acha que todas as casas, todos os lares são assim. Então dê alguns exemplos pra gente, você que vivencia tanto essa prática, do que é o assédio moral ali no dia a dia? É o excesso de controle por essa mulher. Afastá-la dos amigos, afastá-la da família. Roupa. Roupa. Por que você está com essa roupa? Por que você está com as pernas de fora? Maquiagem. Por que você está de batom vermelho? Por que você colocou cílios postiços? É o excesso de controle. Seja pra roupa, seja pra postura. Você fala muito alto, você ri demasiado, você é demasiado simpática. Não seja assim porque eu não gosto. E a mulher vai se diminuindo, a autoestima dela vai cada vez sendo menor pra se amoldar aquela relação. E o que a mulher precisa entender é que nós não podemos nos ajustar pra caber numa relação. Nós temos que ser convidadas e estarmos na relação. E não nos diminuirmos em todos os sentidos pra estarmos ali com aquela pessoa. Porque ninguém que tenha a sua autoestima diminuída é feliz. Sim. Porque nós precisamos dela pra tudo. Você sabe, Ariana. Pra trabalho, pra passear, pra sair. Educação dos filhos. Pra tudo. Pra tudo. Pra ser uma melhor mãe. Sim. E até uma melhor companhia. Pra buscar mais conhecimento. Exatamente. Exatamente. Então quando a mulher começa a perceber que está afastada desses amigos, da família, controle no celular, quem te liga, você só vai sair comigo, se você vai no mercado um dos nossos filhos vai com você. Isso são sinais de uma pessoa que é controladora. Então ele não chega logo e começa a agredir a mulher. Em regra, quando a mulher conhece um abusador, ele é um príncipe. Entre aspas. Ele se faz. Porque ele precisa conquistar essa mulher. Então ele se dá como sendo salvador daquela mulher. Porque geralmente a mulher que entra numa dessas relações, ela está com algum emocional. Alguma carência. Alguma carência. Alguma tristeza, frustração. Exatamente. Aquele momento frágil que todos nós, como ser humanos, passamos. Claro, isso é natural. Só que aí esse homem se aproveita dessa fragilidade da mulher como se fosse o salvador. Oferecendo a ela segurança, oferecendo a ela um monte de coisas que até então eu te compreendo, eu te aceito como você é. Isso no primeiro momento. Só que quando ele percebe que aquela mulher está totalmente apaixonada ou dominada por ele, aí ele começa a perpetuar então os seus abusos, que vão sendo gradativos. Vai passando até chegar ao extremo da violência contra a mulher, que infelizmente é a morte. Anunciada como a gente fala, o feminicídio. A gente dá vontade de chorar, né? Depois dessa declaração da doutora Ana. Doutora, esse cara chega a ser um psicopata? Então, muitos deles são, mas não é uma regra. Tem pessoas que aparentemente a gente chama, são normais. São pessoas normais. Mas elas criaram esses hábitos, muitos deles vivenciando no próprio lar. Ou porque viram a mãe sendo abusada pelo pai, ou porque viram o tio abusando da tia. E isso se internalizou na pessoa como sendo o real e o verdadeiro. E por isso que nós todos, a sociedade toda, tem que lutar para que acabe a violência doméstica contra a mulher. Porque nós temos uma sociedade que é o reflexo disso, que são os filhos. Os filhos desse casal tendem a repetir esses atos, Ariane. Então, como que nós vamos ficar silentes e não fazer nada, se a sociedade que estamos criando para deixar aí amanhã está sendo vítima de tudo isso que está acontecendo com essas mulheres? Porque imagina uma criança de três, de quatro, de cinco, vendo a sua mãe sendo abusada, psicológica, fisicamente, desrespeitada durante anos. Se o pai e a mãe são os espelhos, ele tende a entender aquilo como uma coisa correta e certa. Sim, é uma forma de demonstrar o amor. Exatamente. Então, ele vai reproduzir esses atos como uma forma de, muito bem colocado por você, demonstrar o amor na próxima lar que ele construir. Meu Deus, viu como é sério? Viu como a gente tem que trazer novamente a doutora Ana Bernal aqui? Mas, para você que está precisando de ajuda, existe um grupo chamado Limite do Amor, que foi feito especialmente para te acolher, para te receber, para dar todo o amor que você está precisando, para te dar uma base. Eu sei que você que está do outro lado pode estar passando por um momento desafiador, que de repente você não sabe nem como vai se manter financeiramente, como que você vai mudar, como que vão ficar seus filhos, como que vai ficar essa decisão. Ou, se você está assistindo e conhece alguém que está passando por isso, saiba que tem uma pessoa muito especial que criou esse grupo para te ajudar. Ana, fale para mim os contatos do grupo O Limite do Amor. O nosso grupo está no Instagram, arrobaOlimiteDoAmor. Por enquanto, só temos atendimentos virtuais por conta do Covid. Esperamos que em breve isso possa ser mudado. Mas nós damos todo o apoio para essa mulher. Então, desde ajudarmos essa mulher a identificar qual tipo de relacionamento que ela está vivenciando, se já é ou não abusivo, quais os caminhos que ela precisa procurar, se ela tem que denunciar, se ela ainda não deve denunciar, porque tem que haver uma certa cautela na hora que a mulher faz essa denúncia para ela não colocar a integridade física dela em perigo. Então, nós fazemos todo esse acompanhamento. Normalmente, a gente faz por WhatsApp. Sempre a mulher nos fala os horários que nós podemos falar para não correr o risco de criarmos um, uma celeu malice está com o agressor perto dela. Então, todo esse cuidado existe. O primeiro contato é acolher essa mulher, é entender que essa mulher está fragilizada e precisa sim de ajuda. O que essas mulheres precisam entender e precisam saber é que elas não estão mais sozinhas, não se sintam sozinhas. Existe um grupo, uma rede de apoio a essas mulheres, tanto do poder público, através do Ministério Público, através das delegacias da mulher. Em São Paulo temos a primeira delegacia que tem um projeto maravilhoso, onde já tem todo o apoio, todo o suporte para essa mulher ficar, inclusive com os filhos. Tem advogados, tem advogadas e temos projetos, diversos grupos de pessoas que voluntariamente trabalham, como as nossas voluntárias. Aliás, quero deixar um beijo aqui para todas elas, porque sem elas não teríamos como fazer esse projeto. Então, nós temos psicólogas, nós temos terapeutas, nós temos assistentes sociais, nós temos pessoas comuns que têm um sorriso largo e um abraço para dar a essa mulher, que é o que ela precisa num primeiro momento. Acolhimento, para ver que não está sozinha. Mulher, você não está sozinha. A partir daí, a gente identifica qual o tipo de ajuda que ela precisa e a gente vai movimentar a profissional correta para ajudar essa mulher. Quando precisa ir até a delegacia sozinha, muitas vezes eu saio da minha cama, quem tinha a Ariane, para levar essa mulher. Que linda. Porque é o mínimo que eu posso fazer se uma mulher está sofrendo, eu estou sofrendo, porque eu também sou mulher. Então, essa preocupação tem que ser da sociedade, tem que ser de todos nós. E as mulheres, Ariane, precisam criar sororidade. E não competirem de forma cruel e desumana com a maioria das mulheres. Não é porque a mulher não está bem naquele momento, que ela não é uma mulher. Todas nós temos momentos de fragilidade. Sororidade é a palavra. Exatamente, sororidade. E tem muita mulher que não exerce isso. Então, é um apelo que eu faço aqui às mulheres. Se você perceber que a mulher está sozinha, que está sofrendo, não a julgue, não a critique, acolhe essa mulher. Se você não tiver conhecimento como ajudá-la, procura um grupo de ajuda como o nosso. Tem vários grupos de ajuda. O nosso está de portas escancaradas para receber todas vocês. E essa mulher terá todo atendimento e todo acolhimento. E não uma discriminação, e não um julgamento. Porque essa mulher, às vezes, tem julgamento até pela própria família. Doutora Ana, muito obrigada pela sua participação, viu? Ariane, eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu queria muito ficar mais, mas o tempo acabou. E eu te espero amanhã. Ou, claro, ou não. E, claro, nas redes sociais, para a gente partilhar das lives, para a gente estar mais juntos ainda nessa conexão. Combinado assim, entre lá nas minhas redes sociais e assista o programa Faz, Faço, Ariane Fonseca lá no YouTube e arroba Ariane Fonseca Oficial no Instagram, tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã.